Olá, muito obrigado por estar na nossa companhia. Nós somos o programa da TV Surdo. A edição de hoje traz muitas novidades. Veja os destaques. TV Surdo capacita grupo técnico de comunicação do CNCS em comunicação inclusiva. Mais de 400 pessoas com deficiência capacitadas em cursos profissionalizantes na beira. Saiba como um jornalista cego produz suas matérias. Estas e outras matérias a serem desenvolvidas neste programa. A TV Surdo capacitou o grupo técnico de comunicação do CNCS em comunicação inclusiva. O objetivo é garantir que informações sobre o HIV cheguem a mais pessoas com deficiência. 25 membros do grupo técnico de comunicação do CNCS foram capacitados em comunicação inclusiva. Com o objetivo de garantir que as campanhas sobre o HIV cheguem a todas as pessoas, independentemente da condição física. O treinamento aconteceu em Maputo e foi orientado pela TV Surdo. Que sejam inclusivas as PCDs, através da inclusão de intérpretes de línguas de sinais, através da produção de panfletos, brochuras, que contenham braille para o alcance de pessoas com deficiência visual. Esse foi o nosso principal objetivo. Demos algumas orientações. Creio que, de momento, os que fizeram parte da capacitação estão mais abalizados, como podem proceder, de modo que as campanhas abranjam as pessoas com deficiência. De um encontro muito importante, que era de chamar todos os parceiros que trabalham com comunicação, que é para discutir a questão da comunicação inclusiva. Essa questão é muito importante, porque hoje, quando nós fomos olhar para as matérias de comunicação que estão sendo produzidas, eles não são inclusivos, ou seja, não estão sendo elaborados a pensar em pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. E nós achamos que é de extrema importância, uma vez que ela deverá se refletir em todas as nossas estratégias de comunicação. No encontro, discutiu-se o acesso à informação para surdos e cegos. Foi importante para nós termos informações, conhecermos quais são as barreiras que essas pessoas com deficiência têm para ter o acesso à informação. Então, discutimos hoje questões como a questão da sensibilidade, da informação, mas, sobretudo, a questão mais importante é haver uma mudança na forma como nós elaboramos materiais de comunicação para permitir que as pessoas com deficiência não só sejam pessoas com acesso à informação, mas que elas mesmas participem do processo de elaboração desse mesmo produto de comunicação. Com esta capacitação, espera-se que as campanhas do combate ao HIV cheguem a mais pessoas, sobretudo às com deficiência. O Grupo Técnico de Comunicação de CNCS é um grupo que engloba os vários parceiros da Resposta Nacional ao HIV e SIDA que desenvolvem projetos ou intervenções de comunicação. O Grupo Técnico de Comunicação de CNCS é composto por organizações governamentais e não governamentais que trabalham na área do HIV SIDA em Moçambique. Esperamos que mais pessoas com deficiência, sobretudo surdas e cegas, tenham acesso à informação sobre o HIV. Mais de 400 jovens com deficiência foram treinados em cursos profissionalizantes na cidade da Beira. A finalidade é que estes jovens estejam habilitados para poderem procurar emprego e gerar renda. 426 jovens com deficiência foram treinados em cursos profissionalizantes com destaque para a eletricidade e costura. O objetivo é garantir a inclusão desta camada social no mercado de emprego, facto que continua um desafio. Existe uma preocupação em mim, principalmente na área de estágio e local de emprego. Sei que atualmente tem sido muito difícil encontrar emprego. A minha preocupação é exatamente não conseguir o mercado de emprego, então estarei muito, muito preocupada. O que eu quero, principalmente, é ter mercado de emprego. Dentre os formandos, encontramos Helena Joaquim, que no lugar de lamentar a falta de emprego, busca soluções. Pedir o apoio à minha família para eu fazer o meu próprio negócio. Os facilitadores da formação reconhecem esta barreira, mas garantem que esforços estão a ser feitos para ajudar os formandos a conseguirem emprego. O mercado de emprego deve estar mais acessível a pessoas com deficiência. A cidade da Beira celebrou 111 anos de elevação à categoria de cidade. Foi a 20 de agosto de 1907 que, então, a localidade teve o Estatuto de Cidade. Veja o que os munícipes desta URB dizem sobre os 111 anos da cidade da Beira. Foi a 20 de agosto de 1907 que a localidade originalmente chamada Xiveve foi elevada ao Estatuto de Cidade da Beira. 111 anos depois, os munícipes dizem que a URB está em franco crescimento. Primeiro, a começar por este estádio, aqui em Plantarque, temos a drenagem, a bacia, que é hoje um grande centro turístico a nível desta cidade. Temos grandes infraestruturas a nível da cidade, infraestruturas verdes, a nível da cidade. O caso da Praça dos Pescadores, a Praça dos Professores, que é uma das infraestruturas emblemáticas a nível da África até. Portanto, eu acho que conhecemos o grande desenvolvimento. O município da Beira cresceu muito. Como muita gente sabe, o município da Beira tinha vários problemas. Notou, mudou mesmo. Mudou bastante mesmo. E está limpo e fez muita coisa. Temos campo do estádio que está em Munhava, temos bacia que está em Munhava. Mudou as coisas. Entretanto, os munícipes da Beira pedem mais vias de acesso. Eu gostaria mais que ele reabilitasse as ruas da cidade. Está um pouco péssimo. Sabido que a cidade é grande, mas ele tem que trabalhar mais um pouco. São ao grande hotel, uma infraestrutura em ruínas naquela urbe. O idil da Beira, Devis Semango, revelou estar à procura de parceiros para reassentar as famílias e reaproveitar o espaço. O grande hotel. Estão lá mais de 400 famílias. É preciso construir essas habitações no âmbito de reassentamento dessas famílias. O município não tem capacidade. O município vem falando com o setor privado. E o setor privado, quando chega lá, olha para o número de famílias, acaba não tendo capacidade também. Portanto, é um desafio, é uma preocupação grande. Porque aquela área é uma área extremamente bem localizada. É uma área muito valorizada. Infelizmente, não conseguimos retirar as famílias. Porque quer nós, quer o setor privado, enfrenta déficit financeiro para dar resultados. A cidade da Beira é a segunda maior do país, depois da capital Maputo. Com a festa da cidade da Beira, vamos ao primeiro intervalo. Não saia daí. A TV Sur deu o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Sudo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos na segunda parte do programa da TV Surdo. Para você, que só agora nos sintonizou, na primeira parte, falamos da capacitação sobre comunicação inclusiva, dirigida ao Grupo Técnico de Comunicação do Conselho Nacional de Combate ao Sida, orientada pela TV Surdo. Noticiamos também a formação de mais de 400 jovens com deficiência em cursos profissionalizantes na cidade da Beira. Ainda na Beira, foi inaugurado o Estádio Municipal. O objetivo é formar jogadores de futebol. Além de formar jogadores, a infraestrutura prevê a construção de um parque comercial para garantir a sua sustentabilidade. Estas são imagens que retratam o Estádio Municipal da Beira. A primeira construção de raiz fora da capital moçambicana. Foram investidos só nesta primeira fase, cerca de 100 milhões de miticais. Até o momento, a infraestrutura tem a capacidade para 22 mil pessoas e reúne os requisitos básicos para acolher jogos internacionais. Construído com fundos da idilidade, o presidente do município da Beira revela que este empreendimento servirá de incubador para os novos talentos nesta parcela do país. Queremos fazer escola de jogadores. Queremos formar talentos e vender esses talentos. Esse é o verdadeiro termo que eu quero usar. Vender talentos. Fazer negócio. Fazer negócio por quê? Porque um dos grandes desafios que um país como o nosso enfrenta é o nível de pobreza urbana. E a pergunta que se coloca é, cada um de nós tem uma dádiva que é dada pelo Deus. E temos vários rapazes que correm atrás da bola, mas não tem acompanhamento. Ninguém os enquadra no mundo do futebol. Então, é preciso ir buscar esses pequenos. Começar a discipliná-los desde pequeno. E, quizá, amanhã temos pessoas que entram no mercado do negócio do futebol. E, a partir da venda do futebol, os pais ganham, o município ganha, os clubes que estão por detrás deles também ganham. E a sociedade moçambicana ganha. Portanto, o país precisa de sair dos aspectos tradicionais e diversificar a oportunidade econômica. O futebol é uma grande oportunidade econômica. E, semango, assegura que estão criadas as condições para garantir a sustentabilidade desta infraestrutura desportiva. Mudamos esse problema porque é um cancro que se vive no mundo esportivo. Há muitos países hoje que construíram estádios enormes e não conseguiram, no fim, garantir a sua manutenção. E nós assinamos um acordo com o empreiteiro. Como sabe, estamos na primeira fase e queremos que, de fato, o empreiteiro garanta, dentro do período de garantia, tudo o que é a gestão em termos de infraestrutura e não em termos de benefício em si. Portanto, a gestão, no fundo, é do Conselho Municipal, mas tudo o que é gestão de manutenção é da responsabilidade do empreiteiro. Queremos, com isso, garantir que a relva esteja lá, o sistema de tratamento da relva. Tivemos oportunidade, com aqueles que montaram a relva, treinar o pessoal do Conselho Municipal, treinar o empreiteiro, no sentido de gerirmos melhor a relva. A estrutura é sólida, mas mesmo assim, sobretudo os balneários, a rede de água, a rede de esgoto, o sistema de regra, precisa de um controle permanente. Portanto, essa área de infraestrutura ficará a cargo do empreiteiro e a área de gestão administrativa será do Conselho Municipal. O Estado Municipal da Beira traz um dado novo nos recintos desportivos nacionais, o Departamento Anti-Doping. O vereador de Saúde, Nabeir, explica os motivos. Vai evitar que os atletas apareçam com algumas substâncias de caráter de drogas, não é? Que é para apanhar aquela situação que eles chamam de ganhar força. E com uma sala de anti-doping desta natureza, tenho certeza que vai aliviar e vai ajudar muitos jogadores a serem reais e sadios neste campo. A relva sintética não tem sido consensual entre os praticantes do futebol, mas Fernando Dias, presidente da Associação de Futebol de Sofala, explica a opção para este piso. Para os sintéticos, para além de permitir o uso constante do seu piso, e movimentando vários atletas, várias equipas, também cria condições para que realmente abra espaço para o treinamento de grava de gestão. Por exemplo, neste sintético, a Associação Nacional pode ficar treinado. Este é o discurso do ontem, de que o sintético não faz bem. Não é verdade. É verdade que a relva natural é das melhores relvas que se possa profissionalmente aceitar, mas o sintético só vem a aliviar vários problemas que o mundo tem. Não é fácil fazer a manutenção da relva natural, como deve se depender. É rega constante, ou uma vez tem que entrar uma vez por semana para treino, ou a segunda vez que se entra semanalmente é para fazer um jogo oficial. Mas no sintético já não. Imaginemos que o nosso país tem, por exemplo, seis, sete, oito estádios sintéticos. É alívio para todos nós. Portanto, não é verdade que os campos sintéticos fazem mal. Por contrário, os campos sintéticos fazem muito bem o desenvolvimento do futebol. Segundo a fase das obras do estádio municipal da Beira, compreenderá a finalização das bancadas, a vedação e a construção de infraestruturas comerciais. Parabéns, Beira. Um exemplo a seguir. Municípios da cidade da Beira estão satisfeitos com a nova infraestrutura desportiva. Eles dizem que vai ajudar no desenvolvimento do futebol nesta parcela do país. Municípios da cidade da Beira, satisfeitos com a construção de um estádio naquela urbe. Eles dizem que esta infraestrutura vai dinamizar o desenvolvimento do futebol em Sofala. Nós, os populares aqui a nível da Munhava, estamos satisfeitos por esta infraestrutura estar implantada exatamente aqui. E eu acho que é o crescimento do futebol, em particular a nível do país. E haverá certamente talentos a nascerem fruto deste estádio. Se aparecerem mais duas, três equipas, melhora mais a nossa cidade e vai dar muita mais alegria. Significa que não vamos ficar a um fim de semana sem jogo. Geralmente todos os fins de semana teremos jogos e estaremos em festa. Esta infraestrutura é também vista como salvação para os jovens que optavam pelo caminho do crime. O futebol tem uma responsabilidade social muito importante porque envolve massas. São atletas de jovens que precisam de uma ocupação para evitarem outros males da sociedade. E esses jovens depois, já no profissionalismo, alimentam as suas famílias. Vamos tirar algumas pessoas da marginalidade para trazer ao nosso elevado e darmos alegria a todo mundo. A inauguração do Estádio Municipal da Beira foi a 19 de agosto. Mais uma vez, parabéns Cidade da Beira. Vamos a mais um intervalo. Até já. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contato entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala. Criando ligações. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos de volta ao seu programa favorito. No bloco passado, falamos da inauguração do Estádio Municipal da Beira, que tem como principal objetivo formar jogadores de futebol. Falamos também da alegria estampada no rosto dos munícipes beirenses por esta infraestrutura. Agora, vamos saber como um jornalista cego produz suas matérias. Ele chama-se Mohamed Sharif e conta a sua história na rubrica Mais Vida. Hoje Mais Vida traz para si uma história interessante do jornalista, do locutor Momad Sharif, aquele locutor da Rádio Moçambique, e faz um programa romântico que tem muita audiência a nível dos programas da Rádio Cidade, a nível da cidade da Beira. Vamos conversar com ele, para conhecer sobretudo da sua infância, seu percurso como jornalista, e vai saber sobretudo como é que ele tem recolhido as notícias, como é que ele faz as reportagens para o seu programa e para os noticiários da Rádio Cidade. Mas antes de começar com a entrevista, vamos ter um cheirinho do programa. Para mim é muito boa noite, já que estamos de facto, como a Beira já anunciou, Cá estamos para mais um espaço à voz do coração, um espaço de histórias de amor. Boa noite, Dupla, sou Julieta da Manda, estou casada há cinco anos, mas meu marido não ouve todos os fins de semana, vem de fora e volta sempre tarde. Eu já atendi a falar com ele e ele não me ouve. E assim estou em casa da minha mãe e ele já está sempre a vir me pedir desculpas, dizendo que não vai continuar a fazer. E temos duas meninas, o que faço? Peço ajuda. Talvez dar mais uma chance a ele, já que ele sentiu, percebe que o que ele faz não está correto, pode ser que, de facto, desta vez vai melhorar. Portanto, dá-lhe mais uma chance. Xerife, contas-me um pouco como é que adquiriu a sua deficiência. Bom, eu fiquei cego aos cinco anos. O que aconteceu? Que primeiro eu tive sarampo, mas tive o azar de que, enquanto o sarampo já estava nos dias finais, conforme contaram os meus pais, tive a varíola. Como é que isso superou, depois da doença e depois de que criou a deficiência visual? Quando tinha já por volta dos sete ou oito anos, eu vim para a beira, para o então Instituto de Assis Milton, que era uma escola que ensina cegos. Portanto, escola especial para cegos. Hoje, chama-se Instituto de Deficientes Visuais. A partir desse contacto com esse Instituto, portanto, os caminhos da superação ficaram abertos. Estudei, fiz a instrução primária, fiz o ciclo preparatório já fora daquele Instituto. Portanto, naquele Instituto só fiz até a quarta classe. Depois passei para a escola Mateus Sassão Mutemba. Éramos um grupo de três, na altura jovens cegos, não é? Éramos três. Fomos os primeiros em Moçambique. Como é que entra para a rede de Moçambique? O Instituto de Deficientes Visuais tinha um programa de 30 minutos, chamava-se o Deficiente da Sociedade. Era um programa de sensibilização sobre a integração das pessoas cegas. Então, nós dois é que fazíamos o programa. Depois, o Dixon também entrou no mesmo programa. Significa que já tínhamos alguma familiarização. Então, quando eu faço a décima primeira, em 86, na busca de continuidade com os estudos, etc. Havia um senhor que já me conhecia, que é o falecido Benjamin Goa. Era chefe de demissões da rede de Moçambique. Convidou-me para prestar uma colaboração. Portanto, eu entrei, comecei a trabalhar sem ganhar nada. Em dois ou três meses, a direção de rádio, olhando para a qualidade do meu trabalho, a direção sentou-se e decidiu que eu deveria ser pago pela extrema qualidade do meu trabalho. Por exemplo, vou às entrevistas sozinho, subo nesses prédios, desto vou ter com os dirigentes, vou fazendo coberturas, às entrevistas. Quer dizer, tudo sozinho. Vamos conversar com um colega do Mamete, que faz dupla no programa romântico A Voz do Coração, daqui da Rádio Cidade, aqui na cidade da Beira. Belx, como é trabalhar com o Mamete? É fácil, podem até pensar um pouco diferente, mas não. É fácil porque, pronto, o Mamete critica às vezes, mas são críticas construtivas, são críticas que as pessoas devem absorver, não é? Como é que olha a atual situação das pessoas com deficiência a nível da província que se fala concretamente aqui na cidade da Beira? Falta de oportunidades. Repara só que, em 43 anos de independência, Moçambique tem apenas uma escola para cegos. Aquela escola que Moçambique herdou do governo colonial. Devia haver mais escolas para cegos. Muito obrigado por ter nos recebido e pedir às nossas cenas, desculpa, dupla, por ter entropido um pouco para gravarmos essa entrevista, não é? Pois é, muito obrigado para si, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia e acompanhou atentamente a conversa que nós tivemos aqui com o Mads Sharif e com a sua colega, não é? Falar um pouco da carreira e falar um pouco da infância, do nosso grande amigo, não é? Aliás, aqui na cidade da Beira, muito conhecido, o pai do amor, não é? No programa Voz do Coração, que faz um programa romântico aqui na Rádio Cidades, a nível da cidade da Beira. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Está na hora da aula de língua de sinais. Conheça os sinais para dizer os meios de comunicação. Olá! Seja bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba dizer os meios de comunicação. Jornal Jornal Rádio Rádio Televisão Televisão Pode dizer sozinho? Jornal Rádio Televisão Jornal Rádio Televisão Jornal Rádio Televisão Não esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Está tudo dito nesta edição do programa da TV Surdo. Deixe o seu like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do YouTube. Voltamos daqui a sete dias.